importantes, mais uma vez, teve coletiva do governo do estado, o estado de São Paulo que divulgou o calendário de vacinação para um novo público, a gente vai entender melhor essa história e também sobre outros assuntos e temas com a Lilian de Souza, ela que acompanhou essa coletiva, seja bem-vinda, Lilian, mais uma vez, boa tarde pra você. Obrigada, boa tarde, Leandro, boa tarde, Stephanie, boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas. É isso mesmo, o governo do estado de São Paulo anunciou agora há pouco em uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes um novo calendário de vacinação contra a covid-dezenove com a inclusão de novos grupos para sessenta e três e sessenta e quatro anos no dia vinte e nove de abril e para pessoas com sessenta, sessenta e um e sessenta e dois anos no dia seis de maio. Essa faixa etária inclui cerca de duas dois milhões duzentas e quarenta mil pessoas em todo o estado que serão vacinadas em sua maioria com a vacina da AstraZeneca, segundo a coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, a Rejane de Paula. Estamos avançando e precisamos reforçar que para a faixa etária de sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e três e sessenta e quatro, sessenta e um e sessenta e dois, nós aguardamos então que o Ministério da Saúde nos envie de acordo com o cronograma que já foi enviado a todos os estados, a vacina da Fiocruz. Então, na sua maioridade, a gente vai fazer esse grupo, essas faixas etárias com a vacina da Fiocruz. E nessa coletiva de imprensa, o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, anunciou a chegada no dia dezenove de mais três mil litros do IFA, que é a matéria-prima necessária para a produção da Coronavac. Com essa matéria-prima, ele vai conseguir produzir mais doses da vacina. Governador, hoje nós entregamos então um milhão de doses da vacina contra a Covid. Hoje, nós recebemos já a confirmação da chegada de três mil litros de matéria-prima para o dia dezenove. E com isso, permitiremos aí a produção, né, de mais de cinco milhões de doses serão entregues aí para completar o primeiro contrato com o ministério e já iniciar o segundo contrato de cinquenta e quatro milhões. E uma última informação é que o governo estadual também anunciou a ampliação do calendário de refeições de graça que são servidas nos restaurantes Bom Prato de todo o país. A gente sabe que uma das consequências mais tristes da pandemia é o aumento da pobreza e o aumento de pessoas com fome e em situação de rua. Então, até o dia trinta e um de julho, os restaurantes de todo o estado, os restaurantes Bom Prato de todo o estado, vão oferecer três refeições por dia para a população em situação de rua. É isso, Leandro e Stephanie. Muito obrigado pelas informações, Lilian de Souza. Abrindo o programa então com essas novidades de agora a pouco, finalzinho da manhã, início da tarde, a gente trazendo então esses detalhes dessa coletiva do estado.